As mudanças no PSD, que desde sábado tem um novo líder, Rui Rio, e também a crispação das relações entre Portugal e Angola por causa do processo judicial do ex-vice-presidente Manuel Vicente, são temas que marcaram a semana e que vão estar agora em debate na prova dos nove, como sempre, com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Vamos começar precisamente pelas mudanças no PSD e começo com o doutor Paulo Rangel. Rui Rio foi eleito no sábado, hoje teve o primeiro encontro com Pedro Passos Coelho para começarem a passar as pastas e já veio falar em algumas turbulências no partido. Parece-lhe que Rui Rio vai ter algum estado de graça ou que vai ter já facas a afiarem-se a pensar já nas eleições pós-2019? Não, sinceramente, eu acho que as coisas vão todas correr com naturalidade e sem especiais, essa linguagem, digamos, quase bélica das facas. Não, quer dizer, o que me parece a mim é que, em primeiro lugar, o PSD passou por um processo eleitoral longo, agora foram estabelecidos os resultados, acho que as coisas correram francamente bem, não há nenhum motivo para pensar que vai haver agora problemas de maior, penso que não, portanto, enfim... Nem no grupo parlamentar? Não, quer dizer, evidentemente que nós sabemos sempre que em qualquer, eu passei por essa experiência até como líder parlamentar, sempre que nós temos uma liderança que não está no Parlamento, o grupo parlamentar tem, ter aqui, evidentemente, está sempre numa posição um pouco mais ingrata do que quando o líder está no Parlamento. E aqui os dois candidatos, se fosse Pedro Santana e Lopes fosse Rui Rio, estavam os dois fora e, portanto, teriam sempre esse problema de, enfim... E faz sentido ele querer um líder que partilhe da sua estratégia política ou não? Olha, o que eu acho aqui, quanto a essa questão, que é a questão que se tem posto da liderança do grupo parlamentar, portanto, não já tanto da presença do líder ou não no Parlamento, mas da liderança do grupo parlamentar, acho que aqui, sinceramente, isso é tudo uma questão de bom senso, de razoabilidade e também, mais uma vez, acho que não há motivo para fazer aqui disto um, enfim, um romance ou uma novela à volta disto. Vamos cá ver. Aquilo que é natural é que haja, digamos, uma sintonia entre o grupo parlamentar e o presidente do partido. Portanto, aquilo que eu acho que nós devemos aguardar com serenidade e sem pronunciamentos públicos tronitruantes sobre isto, é que o líder parlamentar que está em funções se reúna com o presidente do partido, vai haver conselhos a tempo para isso, porque o presidente do partido só assume funções a partir de 18 de fevereiro, portanto, só naquele fim de semana, portanto, até lá com certeza que se vão poder encontrar e que os dois razoavelmente entendam, vejam qual é a melhor solução. Eu acho perfeitamente natural que, numa situação destas, um líder parlamentar ponha o lugar à disposição, seria o que eu faria, portanto, não tenho uma visão jurídica, não é, destas coisas que, ah, foi eleito pelos deputados e agora não pode, em caso nenhum, sei, não tenho essa visão, mas acho que isto, sinceramente, passa mesmo por, e nisso, tanto o atual líder parlamentar como o presidente do partido eleito, o Rui Rio, acho que tiveram declarações, até agora, aparentemente bastante sensatas, que é que conversaram, felicitaram-se, foi felicitado o presidente no momento da vitória e vão conversar sobre esse assunto. E, portanto, eu acho que, evidentemente, depois disso, se encontrará uma solução natural e não uma solução, digamos, que tenha aí alguma crispação ou alguma tensão, enfim. Embora seja um clássico de qualquer livro de ciência política haver uma tensão entre a direcção política de um partido e o respectivo grupo parlamentar. Uma coisa que era muito estudada nos manuais de ciência política, essa questão, eu acho que não há nenhum motivo para isso. Portanto, sinceramente, eu encaro aqui tudo com muita naturalidade e o que eu julgo é que aqui é preciso é bom senso, portanto, se houver bom senso não vai haver nenhum problema de maior. É natural que um partido, repara, um partido, depois de uma luta em que há dois candidatos, naturalmente que uns tomaram posição por um, outros tomaram posição por outro, outros tomaram, enfim, ou não tomaram posição, ou tomaram posição mais viva e outros menos intensa, e, portanto, agora, naturalmente, há aqui um período, até uma coisa que é má ser um período tão longo, que é um mês, mas isso também tem uma vantagem. A vantagem é que todas as... E todas essas arestas que ficam, naturalmente, que são naturais numa campanha, não tem nada de extraordinário, podem ser limadas, portanto, há aqui um tempo para limar, para fazer uma transição suave entre o presidente atual e o próximo e as pessoas que tomaram posição, que até, enfim, estiveram um pouco mais ativas na campanha, etc., possam, no fundo, distender um bocadinho as suas posições e criar o elo necessário para que a nova liderança seria a 100%. Olhando já para a estratégia política, ainda esta semana, e há pouco também, aqui nos estúdios da TV24, tivemos a Manuela Ferreira Leite, como sabe, apoiou o doutor Rui Rio, que disse esta semana que percebia que se podia, que se devia vender à alma o diapo se fosse preciso para afastar, no fundo, a extrema-esquerda ou a esquerda radical do governo, ou seja, a Manuela Ferreira Leite, elogiou a honestidade e a frontalidade com que o Rio disse que se perdesse as eleições, estaria disposto a viabilizar um governo de António Costa, desde que isso afastasse o PCP e o bloco da governação. Qual é a sua posição sobre isto? Reparem o que penso, basicamente, sobre isto, é que eu também reconheço e vejo nisso, e aliás não apenas nessa posição, mas noutras, uma forma bastante diferente e pouco tradicional em Portugal fazer política por parte do doutor Rui Rio, que é coisas que até aparentemente alguns pensariam que lhe poderiam trazer alguma desvantagem no curto prazo e ele não deixar de as assumir, mas eu, sinceramente, estou muito confiante que o PSD tem todas as condições para vencer as eleições, e por isso eu aí tenho uma posição mais tradicional e mais convencional. Portanto, vai responder à pergunta, não estou aqui para ganhar. Não, quer dizer, eu acho que nós devemos concentrar-nos nessa, não é só o que se costuma, eu acho que nós devemos mesmo concentrar-nos nesse cenário, porque depois os outros dependem de várias variáveis, não é? Portanto, que aliás, na complexidade das respostas que foram dadas pelo doutor Rui Rio, estavam equacionadas. Isto não era um cheque em branco passado, assim como depois, enfim, um certo discurso simplista e também até algum calor da campanha alimentou. mas eu, pessoalmente, aí sou um ortodoxo. Portanto, não quer dizer o que é que... Não é, não quer dizer. O que é que considera que deve ser a estratégia do PSD. Não, 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 não. Não diga que eu não quero dizer. Eu disse-lhe duas coisas muito importantes e eu vou repeti-las e são muito rápidas. Uma é, eu acho que o PSD tem todas as condições para poder ganhar as eleições e, portanto, deve trabalhar nisso e deve centrar-se nisso e acho que, se por acaso isso não sucedesse, sinceramente é preciso avaliar as circunstâncias. Portanto, não há... Com certeza que é um... Sem dúvida que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda têm posições tais que nós achamos que são bastante perniciosas, são mais perniciosas que as do PS e sempre criticamos isso na governação do PS e nesta inflexão que o PS fez e que, infelizmente, eu acho que é negativa para a democracia portuguesa, mas, mas, como eu digo, acho que isso é uma coisa que só pode ser avaliada em concreto e, portanto, sinceramente, eu centrava-me no primeiro objetivo, que é o objetivo de ganhar as eleições e, portanto, essa seria sempre a minha, será sempre a minha posição. Sua prioridade. Depois a seguir, só vendo o que é que está em cima da mesa e, então, aí, obviamente, com todos os dados, formar uma posição. Pedro Silva Pereira, aparentemente esta solução é sempre ótima para o Partido Socialista. Ou ganha as eleições e não precisa de negociar nada, ou, e tendo maioria, se não, tanto pode negociar com o doutor Rui Rio como com os partidos à esquerda. Fica sempre a ganhar. O que é ótimo para o Partido Socialista é ter um bom desempenho no governo, melhorar as condições de vida das pessoas. Está a ver. É o primeiro cenário também. E isso é que dará a confiança dos portugueses quando se pronunciarem sobre o governo e sobre o PS na altura das eleições. Agora, eu acho que esta transição, nós estamos ainda nos primeiros dias da nova liderança do PSD e ela formalmente ainda nem está propriamente instalada, não é? Sim, é um Presidente eleito. Mas esta transição anuncia-se tudo como menos suave, porque o doutor Rui Rio teve uma vitória clara nestas eleições, mas não esmagadora, ao contrário do que alguns esperariam. Não esmagadora, por um lado, por causa de alguns erros políticos que cometeu durante a campanha. Como, por exemplo, considera esta posição sobre o PS. Essa posição acho que é um erro político do ponto de vista de uma campanha eleitoral interna, quer dizer, por o foco da estratégia política num cenário da derrota nunca me parece uma coisa muito... Mas não foi ele que pôs o foco, mas enfim... Mas em segundo lugar, também porque ele revelou ao longo da campanha alguma dificuldade em mobilizar o partido e o país para uma alternativa política. E isso dá algum espaço àqueles que foram os derrotados e também àqueles que são os candidatos adiados à liderança do PSD para construírem alguma resistência. E o sinal que nós temos nestes primeiros dias é disso mesmo. É um sinal de resistência dos derrotados e dos adiados à nova liderança do doutor Rui Rio. E o terreno primeiro desse confronto parece ser o terreno da liderança parlamentar. O doutor Paulo Angel tem razão, mandaria o bom senso que a questão da liderança parlamentar fosse resolvida de uma forma que assegurasse a sintonia entre a liderança do partido e o grupo parlamentar. Mas o que nós temos, e sem pronunciamentos, também acrescentou, mas o que nós temos visto é o contrário. Aliás, o doutor Paulo Angel, também acabou de fazer um pronunciamento para a matéria. Mas depois nós tivemos apelos à admissão ou à colocação de lugar à disposição por parte do líder parlamentar, que vieram da doutora Ferreira Leite e de outros também. Também tivemos, pelo contrário, mensagem do doutor Montenegro, o anterior líder parlamentar, dizendo que o doutor Luque Soares não tem nada a se demitir, nem que pôr o lugar à disposição. E ele não tinha, aparentemente, que se meter no assunto com os tais pronunciamentos trunitruantes. E, portanto, isto significa que há uma lógica de confronto entre o grupo parlamentar e a liderança. Não quer dizer que isso não se possa ainda tudo resolver, mas os primeiros sinais são de que aqueles... Não tem a ver que uma ameaça o Partido Socialista para as próximas legislativas. Não, eu, aliás, nem estou a falar do Partido Socialista, mas nem estou a falar da situação interna do PSD, com a sua expressão parlamentar. E acho que os sinais são os sinais de que os derrotados e os adiados estão na disposição de dar luta e de se posicionar para aquilo que já imaginam que possa ser um futuro de pós-Rui Rio a confirmar-se o tal cenário de rota que ele próprio colocou em cima da mesa. E todos nos lembramos que ainda antes das eleições... Mas vê a impossibilidade de haver algum entendimento entre o PSD de Rui Rio e o doutor António Costa? Mas que tipo de entendimento? De governação, não estou a falar do Bloco Central, mas uma governação de um governo, de um deles minoritário, com algum apoio parlamentar, medida... O Partido Socialista está completamente empenhado na sua experiência governativa e nos acordos que tem com os partidos da sua esquerda. E esse é o único horizonte que o Partido Socialista tem neste momento. E acho que a avaliação que o Partido Socialista faz coincide com a avaliação da maioria dos portugueses. Esta solução governativa funciona. Tem funcionado a bem da qualidade de vida. Quando se aproximar a campanha eleitoral, as legislativas, se não houver qualquer facto inesperado em 2019, esta posição de Rui Rio, dizendo o que é que fará em caso de derrota, não obriga também António Costa a dizer antecipadamente também o que fará? Não, com certeza que não. Eu acho, aliás, que quem percebeu bem o efeito desta declaração foi o CDS, a doutora Assunção Cristas, que, aliás, esta semana veio tirar a conclusão, que me levou há algum tempo a compreender, de que mais importante do que ser o partido mais votado é ter maioria parlamentar, porque sem isso não se governa. E o que ela realmente está a dizer também é que a direita tanto faz votar no PSD como o CDS, porque o que conta mesmo é saber se a direita tem maioria absoluta para governar. Acabar com o voto útil, não é? Exatamente. Portanto, o que se trata ali é que o CDS procura decretar que deixou de fazer sentido um voto útil à direita. E eu penso que uma lógica menos afirmativa, menos sedutora da parte do doutor Rui Rio, no interior do próprio espaço da direita, dá uma oportunidade, de facto, ao CDS, que é, aliás, acrescentada com a circunstância de, não estando o doutor Rui Rio no Parlamento, se verificar uma questão para a qual chamar a atenção logo no início deste processo, e que é a possibilidade da doutora Assunção Cristas assumir no Parlamento a liderança da oposição parlamentar. E isso significa... Há quem diga que isso já estava a acontecer. Bom, eu tenho a ideia que sim, de certo modo... Está a ver, afinal, o entendimento parece que é com o CDS. Como? Está tão simpático que o entendimento parece que é com o CDS. Eu estou querendo finalizar, e penso que é o objetivo, que se os debates quinzenais são conduzidos da parte do PST, por uma segunda figura, e da parte do CDS, pela líder do partido, que isso dá condições de liderança da oposição parlamentar. Já aconteceu com o doutor Marcos Mendes e na altura do doutor Marcelo Rebelo de Sousa e do doutor Freleito. O que estou a dizer é que nesta situação isso acontece, particularmente em razão de uma maior fragilidade da liderança parlamentar do PSD. Talvez também por isso seria de bom senso que o PSD pensa... Doutor Fernando Rosas, esta mudança de estratégia política do PSD vai pressionar ou não mais os partidos mais à esquerda quando chegar a altura de ver como é que será o novo ciclo político? Ou seja, uma vez que o PS tem aqui alguma abertura dos dois lados para anunciar... A única coisa que sobrou daquela pobreza toda da campanha eleitoral do PSD foi a doutora Ferreira Leite que a formulou, sintetizando a ideia do doutor Ririo, que é preciso vender a alma ao diabo. E que vale a dizer votem em mim para eu ajudar o PS a ver-se livre da esquerda radical ou para eu possibilitar ao PS impedir que a esquerda radical colabore de alguma forma na área da governação. Isto é interessante porque nunca, como nesta circunstância, foi tão claro que toda a política da direita, da direita política, da direita dos interesses, se dirige a um único objetivo, que é o vender a alma ao diabo. Ou seja, impedir que a esquerda prossiga a política de reversão das políticas austeritárias. Ou seja, das políticas que conduziram ao desemprego, ao aumento dos impostos, ao corte dos salários, às privatizações, ao desemprego, aos despedimentos, etc. Ou seja, há uma direita política, uma direita dos interesses, cujo interesse tático neste momento é, se necessário, vamos ajudar o Partido Socialista a ter maioria absoluta, porque, repare, não é constituir o Bloco Central. Esta política significa anunciar uma política como alternativa que se baseie no insucesso do Partido. Ou seja, vamos perder as eleições, mas ajudamos o Partido Socialista a desviar-se da extrema-esquerda, ou da esquerda radical, ou da esquerda anti-austeritária, fazendo o quê? Não é fazendo o Bloco Central, porque o Bloco Central não tem hipótese de uma de se fazer outra vez. É dando a maioria absoluta ao Partido Socialista. É claro, esta política, que é uma política que define de uma forma muito clara o que é o campo político e social da direita, e o que é o campo político e social da esquerda, de uma forma muito clara, é talvez um dos momentos da vida política em que isto é definido com esta clareza em torno da reversão ou não reversão, da reversão num sentido ou não reversão numa continuidade das políticas da austeridade, isto tem um preço. Olha, para a esquerda é ótimo. Eu diria mesmo que temos que convencer o Rui Rio a seguir esta política, porque a simples ameaça do que o Partido Socialista pode não permanecer nesta política, reforça o voto à esquerda. Portanto, isso é excelente. Mas não pode levar o PS a negociar menos? Para o Partido Socialista é uma coisa sossegadora, porque o Partido Socialista quer ganho, quer não ganho, está garantido, porque o doutor, a política da Vendera Almodiabo garante a continuidade da governação ao Partido Socialista. É bom até para o CDS que, com esta encostança à política, a esta política de Vendera Almodiabo, esta política de Vendera Almodiabo fica com mais espaço para exatamente reforçar a sua, ganhar o voto daquela direita mais radical e mais inconformada com esta tática. Até para o Presidente da República é simpático, porque a ideia dele é o bloco central do PSD, até esta ideia de um bloco ao centro é simpática. Ou seja, só não é boa para o PSD na sua análise. Exatamente, quer dizer, a única coisa que não é boa é para o PSD. Aliás, não é por acaso, que já que estão a fazer a cama... Não estou a perceber se o doutor Paulo Rangel está a concluir consigo ou não. Já que estão a fazer a cama, na realidade, já que estão a fazer a cama, quer dizer, ainda não tinha havido votos, já o... Aquele que não tirou o curso, mas que tirou-o depois, etc., o... Miguel Relvas. Miguel Relvas, já dizia que isto é um líder só até às eleições datinas. O doutor Montenegro veio dizer exatamente a mesma coisa, ontem ou hoje, ou agora neste... Ou seja, a ala passista do partido já diz, meu querido, ou ganhas as eleições ou vais-te embora. Portanto, ou seja, ganhamos eleições em que a hipótese de ganhar neste momento e nestas circunstâncias é muito reduzida. E depois a polémica em torno do dirigente do grupo parlamentar. E, portanto, eu acho que... Não houve nenhuma ameaça? Pois o doutor... Não, eu acho mesmo que era ótimo que ele seguisse esta política. Eu acho... Quer dizer, para a área política com que eu me identifico, era ótimo que ele seguisse esta política, porque é uma política que vai destruir o Partido Social Democrata, porque quer dizer, não é formar um bloco central, é vai dar a maioria. Mas não teme que o PS seja tentado? Se não tiver maioria a entender-se com o PSD, quando tem, historicamente, sempre se entendeu mais facilmente do que a esquerda? Os assins desta vida dentro do PS são de regozijar-se imenso com essa possibilidade de expectativa. Mas eu penso que isto é uma política que não tem grande peste para andar. Porque, repare, não é só a conjuntura que é má para o Partido Social Democrata, porque a economia funciona bem, as pessoas estão mais aliviadas, enfim, etc. Há muita coisa para fazer, mas a mudança é muito sensível, por mais que eles digam que não. A mudança é sensível. É que agora é que se vai começar a sério a analisar o currículo do antigo Presidente da Câmara do Porto, que até agora só foi Presidente mesmo da Câmara do Porto, não foi mais nada, não é? Olha, que não é pouco, não é pouco. E a Presidência da Câmara do Porto, sob o doutor Rui Rio, tem muito que se diga. Até agora a coisa não foi levantada, mas agora ele está escrutínio. O que ele traz para o seu currículo por inglês na matéria está em escrutínio. O autoritarismo, a guerra contra a cultura, os despejos da população dos bairros mais pobres. Quer dizer, há muita coisa. O doutor Rui Rio tem mais essa dificuldade também, que é de explicar agora claramente o seu currículo, porque depois é o eleitorado todo, não é o eleitor do PSD. é o eleitorado todo que está aqui em discussão. Portanto, eu acho que... Acho que sim. Vendo lá, ao modo de lado, acho que... Doutor Paulo Rangel, não percebemos muito bem se estava a concordar ou discordar. Não, sim. Eu queria pegar aqui. Sabe que aqui o Fernando Rosas introduziu um vetor muito importante, que são os 12 anos em que o doutor Rui Rio representa a Câmara do Porto, porque... Ganhou com maiorias reforçadas. Claro. Ganhou com maiorias reforçadas, mas não é só isso. Veja o salto que a cidade deu, porque, evidentemente, isso significa uma mudança estrutural da cidade de 2001 até 2013, que apôs, primeiro, com contas equilibradas... E a que preço? Não, não. Não é a que preço. Veja, o que era o Porto no ano de 2001 e o que era o Porto no ano de 2013. Primeiro ano... Se o Porto hoje está como está, deve-se... Portar investimento e aumentar impostos equilibradas. Se o Porto está como está e não está mal, se está como está e não está mal, está até bastante bem, deve-se, essencialmente, a um conjunto de políticas estruturais por ele seguidas. E, portanto, e qualquer pessoa reconhece que houve uma mudança radical da cidade, inclusive nos planos que estava a dizer cultural e de outros, e de cosmopolitismo da cidade, etc. Entregar o rivólio à férias, coisas de grande alcance. A guerra contra a cultura, então, meu amigo... Ouça, na cultura há espaço para tudo, não há espaço só para... Mas eu acho que tem a ver para tudo, mas há para tudo. Só queria dizer... E em relação ao resto da análise do Dr. Fernando de Rosa? Não, mas pronto, portanto, essa análise do Dr. Fernando de Rosa é a análise que lhe dá jeito, pronto, nós já sabemos. Ele está sempre... Ele fica... E eu não vou agora estar... Não vale a pena, eu já disse sobre isso, já disse o que tinha a dizer e penso que foi muito claro. E, portanto, ele acha sempre que o Dr. Aqui o Dr. Fernando de Rosa tem sempre esta ideia de que está sempre preocupado com o nosso mal. Portanto, está preocupado com o nosso mal, fica preocupado com o mal. O Sr. López também estava a dizer a mesma coisa, no fundo, que a estratégia era boa para toda a gente, nem menos. O vosso solteio que isso era uma coisa que era boa para si, ao fim, mas parece que não. A perseguir um pouco a liderança do Dr. regiu esta ideia infeliz da Dra. Menal Ferreira Leite de que o PSD pode e deve vender a alma ao diabo. Porque já é demasiado diabo na estratégia política do PSD. Já parece uma associação. Olha, eu quero dizer, antes era o seu passo-escoelho que anunciava a vinda do diabo. Agora é a Dra. Ferreira Leite que propõe que viu-se venda a alma ao diabo. Eu não me parece que isso seja uma estratégia de grande futuro para um partido que se quer apresentar como mobilizador. Há uma coisa que eu concordo consigo, até ia dizer isso quando aqui se levantou a questão da tentação, se não estará o PS tentado. É preciso, talvez fosse a altura de tirar a linguagem religiosa da análise política. E, portanto, isso eu acho que sim. Aí estou de acordo consigo que, se não for diabo, há pelo menos diabretes a mais. E, portanto, talvez fosse... Isso positivo não é, em termos de linguagem. Porque acho que, de facto, pode ter uma leitura, digamos, contraproducente. Mas isso não tem a ver até com a substância das análises, mas até com a linguagem. Mas, enfim, pronto. É apenas um aspecto. Mas, sinceramente, eu vejo todos muito preocupados com a liderança do Dr. Rui Rio. Joguei que não estivessem tanto. Não, não, estamos lá não. Já que é... Não, não, é que não estamos lá não. Não é aquela que vá sintetizar o que é a tática do... Estão muito preocupados. Estão muito preocupados. Doutor, Paulo Rangel, está disponível, se for convidado, para integrar a direcção? Há algum cargo da direcção? Não, ou seja, há uma coisa que eu vou fazer. Estamos num período... Há uma coisa... Eu não vou contribuir para esse debate especulativo dos jornais e tal. Portanto, toda a gente me conhece, sabe que eu fui candidato contra o Dr. Passos Coelho e não deixei de colaborar lealmente com o Partido sempre. e, portanto, essa atitude que eu tive antes, tenho agora, em que tive uma atitude de naturalidade e, portanto, tenho a mesma atitude. Agora, sinceramente, o que eu digo é assim, nós estamos num período de transição e devemos respeitar, por isso é que eu a dizia há pouco, até a respeito dessa questão parlamentar, que eu tenho uma grande confiança que quer o Soares, que é líder parlamentar, quer Rui Rio, que é Presidente do Partido, vão conversar tranquilamente e vão encontrar uma solução totalmente, digamos, favorável aos interesses do Partido, do país, e até dos próprios. E, portanto, aí eu acho que, sinceramente, é assim que nós devemos estar. Vai haver, com certeza, mais oportunidades de falar sobre as mudanças do PSD. E não só. E não só. Vamos seguir agora para outro tema que tem estado completamente em cima da mesa e começo aqui, Pedro Pedro Silva Parara, que tem a ver com este arrefecimento, crispação, não sei qual é a melhor palavra, nos relacionamentos entre Portugal e Angola por causa do processo judicial, o ex-Vice-Presidente Manoel Vicente, está acusado de corrupção, o julgamento é suposto começar segunda-feira, não sabe exatamente o que é que vai acontecer uma vez que o Ministério Público não conseguiu notificar e constitui-lo erguido. Este fim de semana tivemos o Ministro dos Negócios Estrangeiros a admitir que está muitíssimo preocupado com o que está a passar, que há um irritante no meio disto tudo. parece-lhe que foi inevitável e sensato esta decisão do Ministério Público de não deixar com que este processo fosse para Angola para aí ser julgado ou que fosse entendido fazer. Bom, eu queria recordar que logo no discurso de tomada de posse do Presidente João Lourenço houve uma referência importante que foi a ausência de menção a Portugal na lista, aliás extensa, dos parceiros estratégicos de Angola, o que era já o sinal de um problema no relacionamento entre Portugal e Angola e com expressão na atual Presidência. O Presidente João Lourenço reagiu também com declarações de indignação. Disse que era uma ofensa, na conferência de imprensa dos 100 dias, precisamente. Uma ofensa a propósito do facto de não apenas o processo relativo ao ex-Vice-Presidente Manuel Vicente não transitar para Angola, mas sobretudo quanto à circunstância de o Ministério Público ter apresentado como justificação para que essa transferência não acontecesse ou não acontecesse por hora, o facto de não haver garantias da parte da justiça anguana de realizar o julgamento, prosseguir o julgamento, de uma boa administração da justiça, foram as palavras utilizadas. E aqui é que eu acho que bate o ponto. Eu acho que é evidente que as autoridades políticas portuguesas, a única coisa que podem fazer é explicar às autoridades angolanas que em Portugal vigora a separação de poderes e que não existe nenhuma espécie de interferência do poder político nas decisões das autoridades judiciárias. E, portanto, aí não vejo nenhuma espécie de intervenção. Acho que o Governo tem sido exemplar na defesa desse princípio, que é estruturante do nosso Estado do Direito. Mas isso também já foi dito várias vezes, não é? E, aparentemente, não resolveu. Bom, mas é o que eu posso dizer. O que não é solução é fazer como fez o anterior Ministro dos Bostos Estrangeiros, Rui Machete, que às tantas foi pedir desculpa pelo facto das autoridades judiciárias estarem a desenvolver uma investigação em Portugal. E, portanto, acho que a atitude do poder político em Portugal só pode ser esta. É de respeito pela autonomia do poder judicial. Agora, dito isto, a única coisa que eu acrescentaria é que acho que também as autoridades judiciárias não estão dispensadas de usar de algum bom senso no modo como fundamento as suas autoridades. Faltou neste caso. Eu julgo que teria sido possível evitar uma fundamentação que só poderia ser recebida pelas autoridades anglanas como um voto de desconfiança na sua administração judiciária, no modo como foi formulada. E, portanto, acho que teria sido possível às autoridades judiciárias defenderem a sua posição e fundamentarem essa posição de um modo que não fosse tão ostensivamente agressivo para as autoridades judiciárias anglanas, com quem, aliás, Portugal tem e precisa de ter uma intensa cooperação judiciária que não pode ser afetada e, portanto, uma espécie de um voto de desconfiança, se é formulado desse modo, pode ter como consequência de facto afetado... O ex-bastonário... ...entre as administrações judiciárias e, finalmente, ter alguma reprocussão política também. Sra. Rosas, o ex-bastonário Marinho Pinto já defendeu o jornal público e a Rádio Renascença que, neste caso, há superiores interesses das nações e dos Estados que, às vezes, devem se colocar acima de julgamentos e que, neste caso, dadas as relações económicas, diplomáticas, etc., que talvez este processo devesse ter sido enviado para Angola. Bom, o ex-presidente Manuel Vicente é acusado de suborno de um Procurador da República para efeito de realização de um negócio particular. Da qualidade de presidente da Sona Angola. Da Sona Angola. Nem sequer se trata de atividade presumivelmente clituosa no exercício de funções. É uma coisa privada, da vida privada. É acusado desse crime. Parece haver uma disposição que permite, em teoria, que o Sr. Manuel Vicente seja julgado por esse alegado crime em Angola. Mas... Até os abrigos dos protocolos no âmbito da Cplp. não é vinculativo. É uma possibilidade que é deixada sempre ao critério soberano do Ministério Público português entender que essa possibilidade é viável ou não. O Ministério Público, até agora, tem sido discreto nesta matéria, mas aparenta, até agora, tem aparentado entender que a acusação, o alegado crime, deve ser julgado aqui, porque foi aqui que foi cometido. Também se diz que o Ministério Público português não confia nos critérios da justiça angolana, mas eu devo confessar, não deve ser vaga minha, nunca li isso escrito assim... Pois não. Acho que está afustado a sete chaves. Preto no branco. Mas, provavelmente... Mas o Governo dá-lhe jeito... Ele é revelado pelo Expresso, como sabe. Ah! As coisas estão... Ah, mas... Não, não, mas é o Governo. O Expresso é que divulgou esse documento. O documento, que não é, aparentemente, o parecer do Conselho Constitutivo na Procuradoria, Não sei se... Nunca li. Eu nunca li. Nunca vi a Procuradora dizer nada. Não, eu nunca vi a Procuradora dizer nada. Mas o Presidente angolano, João Lourenço, quando fez a consciência de imprensa, disse que a justiça portuguesa não confiava. Está feita, sob o Governo português, uma chantagem intolerável, o que é dizer, ou vocês passam para cá o processo, ou nós fazemos sanções económicas, já estão a impedir as transferências, ou dificultar as transferências, afetam não sei quantos milhares de portugueses que lá estão... Podem diminuir as importações. Agora estão, ou mil, ou dois mil, uma arte delas. Quer dizer que há uma chantagem intolerável entre países civilizados e democráticos, porque não parece isso absolutamente tolerável. Agora, eu, do meu ponto de vista, acho que o Ministério Público é soberano e acho que há divisão de poderes. O Ministério Público já foi informado pelo Governo dos interesses que aqui estão em causa e o que a nossa Constituição diz é que, seguramente, atento a esse interesse, o Ministério Público deliberará. E nós temos que aceitar isso. Quer dizer, se o Ministério Público não estivesse informado, se está informado do que é que está em causa, está informado da situação que existe, seguramente avaliará, à luz dos interesses que são colocados em cima da mesa, qual deve ser o melhor comportamento, eu acho que um democrata em Portugal o que tem que aceitar é que, tido em conta a informação, tido em conta o que se sabe, o Ministério Público deve resolver em consciência, de acordo com aquilo que é a sua interpretação do interesse da justiça, da lei e da democracia. Isso é o que eu acho. Agora, independentemente disso e da decisão que se venha a tomar, acho que é intolerável, num assunto destes, meter aqui a economia, chantagem sobre as empresas, etc. Acho que isso não é próprio de países que são países... Ministério Público. ... onde se funciona uma ordem democrática. Pouco previdente ou não? Eu não sei. Repara, para além de mais, ainda há um parecer fechado a sete chaves na reunião do Primeiro-Ministro, não homologado com o próprio. E há pessoas a dizerem que, já ouvi várias pessoas, serem bem, mas sério, porque devia explicar porquê, que ele nunca explicou. Bom, se o Primeiro-Ministro é que é depositário dessa informação, se alguém tinha que esclarecer, era o Primeiro-Ministro. Atenção, eu compreendo que ele não esclareça. Não estou contra isso. Não tem que ver com isto, como se sabe, Paulo Rangel. Isto é um parecer pedido ao Conselho Consultivo da Procuradoria da República sobre a questão da imunidade diplomática. Não tem nada a ver com a questão de saber onde é que o processo está sendo dado. Ah, ora, pronto. Está a mostrar as dúvidas deliberadamente. Pelos vistos, pelos vistos, sabe. As pessoas que estão lá em casa que não têm a obrigação de saber esses detalhes. E acham que está a falar da mesma coisa. Pelos vistos sabe mais sobre o parecer do que todos nós. Não, não, é isto. Pelos vistos, não. Todas as pessoas que estão informadas sabem. Pelos vistos, pelos vistos. Portanto, as questões não estão desligadas, como sabem. Mas não é a mesma questão. Não, mas não estão desligadas. Mas não é a mesma questão. Não estão desligadas. Estamos a falar de um documento que não era conhecido, mas não é esse de que está a falar agora. Não, mas quer dizer... Está a misturar os dois documentos para gerar lá em casa alguma confusão. Não estou. É isso que está a fazer. Pensa-lhe, eu não fico nervoso. Eu sei que o assunto não lhe é conveniente. Mas já foi apanhado. Não lhe é conveniente, não é? Não lhe é conveniente. Não lhe é conveniente. Mas, portanto, há aqui um padrão, portanto, que é o governo português também querer julgar desta maneira sempre um pouco transparente. Agora, o que eu digo aqui é que há um ponto em que estou totalmente de acordo com o Fernando de Rosas, quer dizer, é o Estado de Direito, mas ele tem de funcionar. Eu acho que o Ministério Público, no exercício das subfunções, não deve ser, numa questão destas, impermeável a um juízo de oportunidade. E, portanto... E houve esse juízo de oportunidade? Não, com certeza que o fez, ou que o está a fazer ainda, mas, quer dizer, não deve ser. Mas há uma coisa que é evidente. Quanto mais o governo de Angola puser a questão em termos de uma pressão, enfim, deste género, mais difícil se torna poder tomar uma posição que seja uma posição que possa ter em conta isso, porque, de facto, o que acontece é que a justiça portuguesa fica sob ameaça, sob chantagem, sob pressão, fica, no fundo... Mas também parece aceitável o argumento divulgado pelo documento do Ministério Público e que, de facto, o Presidente João Lourenço referiu-se quando fez a Conferência de Impressão dos 100 dias, disse que a justiça portuguesa não confiava na justiça. Mas está a ver que há uma duplicidade... E que era um desrespeito também pelos acordos de cooperação na Cplp. Parece-lhe que isso ter acontecido é também um argumento aceitável ou não? Não, vamos cá, o que eu digo é o seguinte, eu quero aqui deixar claro o seguinte, esta ideia de que o argumento dado pelo Ministério Público é este, que é a ideia que o governo de Angola procura passar, não existe nenhuma fonte oficial que a possa confirmar. E aqui o Pedro Silva Pereira, mais uma vez na operação de cortina de fumo, que o governo também noutras matérias... Também não foi desmentido. Desculpe, nem tem que ser desmentido nem confirmado, só estou a dizer aqui, assumiu isso logo como uma verdade escrita. É um documento, ele está citado, ele o expresso com citações entre aspas. Não, até já... Vem agora dizer que não existe. Não, ouça, pelos vistos, eu lhe disse, conhece o conteúdo de todos os documentos. Mas não foi negado, não é? Mas o Pedro Silva Pereira conhece, mas nós não conhecemos, pronto, e portanto, até agora não conhecemos. O que eu digo é, do meu ponto de vista, a forma como o governo de Angola está a atuar não facilita até uma solução, que seria uma solução justamente de fazer intervir aqui o princípio da oportunidade para isso. porque a existência de um acordo de operação judicial não implica uma obrigatoriedade de fazer as coisas. Portanto, ela abre uma possibilidade. Pronto. E eu acho que... Mas a apreciação dessa possibilidade continua a caber ao Ministério. Claro, e deve caber. Eu acho que, justamente, o Ministério Público... Temos que puxar para o Rangelo. Porque não é, por acaso, que não é uma magistratura judicial, é uma magistratura do Ministério Público, tem um espaço para esse tipo de consideração. Mas, evidentemente, que com este tipo de pressão, até de grande, de uma parte importante de alguma opinião publicada portuguesa, coloca o Ministério Público numa situação muito difícil, mesmo que queira fazer isso. Meus senhores, chegámos ao fim, mais haveria para dizer, mas estes temas também vão continuar a dominar a atualidade. A prova dos nove está de regresso na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri